Auxílio Emergencial beneficia mais de 9,2 mil famílias em Maringá. Programa faz parte do pacote de Amparo à Vida da Prefeitura de Maringá. Mais de 9,2 mil famílias em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia de coronavírus começarão a receber, a partir de maio, o Auxílio Maringá Emergencial. Os beneficiados da primeira fase receberão o repasse de R$ 600 a serem pagos em três parcelas de R$ 200. O pagamento da primeira parcela ocorrerá no 14 de maio. O projeto criado em parceria entre a Prefeitura de Maringá e a Frente Parlamentar em Defesa do Emprego e Renda no contexto da pandemia da Câmara Municipal é destinado a pessoas que se inscreveram no programa Bolsa Família e Cadastro Único até 28 de fevereiro de 2021. A renda por pessoa da família tem que ser de até R$ 178. As inscrições para o auxílio emergencial foram realizadas exclusivamente online até o último dia 3 de maio. A divulgação da relação dos beneficiários aprovados foi divulgada no dia 7 de maio. O Auxílio Maringá Emergencial faz parte de um programa com várias ações do município visando apoiar a comunidade, as empresas e os empregos. Com mais este auxílio, a Prefeitura contribui com as pessoas que têm baixa renda e ainda fomenta o consumo, beneficiando o comércio, declara o prefeito Ulisses Maia. O pagamento será realizado por transferência bancária. A maioria das famílias, beneficiárias do Bolsa Família e Cadastro Único, já tem conta na Caixa Econômica Federal e receberá por esse banco, já os beneficiários que não possuem ainda a conta na CEF, indicaram conta de sua titularidade para que o pagamento seja efetuado. O cronograma da segunda fase do Auxílio Maringá Emergencial, destinado à inscrição de famílias de trabalhadores ambulantes do comércio informal que possuam cadastro no Sistema de Apoio ao Comércio ou Prestação de Serviços Ambulantes, será divulgado após o pagamento da primeira fase. A construção de Auxílio Maringá Emergencial, utilizado a U.S.A. A U.S.A. A U.S.A.